O que é que há, sei lá É tudo que se diz e pouco Se conclui o que é que há Eu sei quando vai, tudo bem Não é o caso, tem algo errado De que lado você está, de que lado quer ficar Somos dois ou somos um Casal apaixonado, coisa do passado Cheguei a lugar nenhum Talvez ainda já jeito Retomar, fazer direito Não sei mais o que me preocupo O que é que há, sei lá É tudo que se diz e pouco se gostou Se conclui o que é que há Eu sei quando vai, tudo bem Não é o caso, tem algo errado Eu sei que vai passar Mas leva tempo até deixar de sangrar Prosseguir, caminhar Para a alma inteira De que lado você está? De que lado quero ficar? Somos dois ou somos um Casal apaixonado Coisa do passado Não vejo futuro algum Eu sei, não tem mais jeito Não dá mais pra ter respeito Que pena o amor morreu Porque é que há, não há mais nada Porque é que há, não há mais nada Muito obrigado